É a música, o que você está procurando? A doce, a alegria, a vida. A alegria, a vida. A alegria, a vida, a alegria, a vida. A cultura, a vida, a vida. Aí, só hoje. Eu já vi, já vi escrito, sabe? É do lado. É bem só hoje. Gente, essa samba... Parece que é tão confortável, né? É porque normalmente eu não uso. Os sapatos é feitorais. Eu só ia emagrecer. Agora eles já saem. Mas é tudo bem legal. Hum! 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 Hum!